Outra coisa, né? Ó, tu tá numa pracinha, você é da cidade Desce a escadinha Toma banho nessa água maravilhosa Você, onde você tá aí, ó Perto de um rio Na sua cidade aí Cama Só que na cabeça d'água a água vem até aqui, ó Na virada aqui Ó o vigi aí, ó Que lindo Proibido estacionar desde a época que era de carroça É uma nuvinzinha mesmo, ó Tá gostosinha A cabeça d'água acontece principalmente no verão Onde chuvas fortes caem na cabeça da serra Então mesmo com sol Fique atento aos alertas e a qualquer mudança da água Pachoeira do tamanqueiro Santaleixo É tamanqueiro porque aqui tinha um fabricante de tamanco Que morreu um dia aí Aí fizeram ação de nada pra ele Posta, né? Meu tamanqueiro Foi o que morreu aqui, né? Ele morreu ali e ficou agarrado só o O quadril dele entre uma pedra e outra E acharam anos depois É verdadeira Vá, 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 vá. Eu vou pedir que tivesse mais gelada Não tô tão gelada não, eu vou pedir que tivesse mais gelada Vamos lá Uhul Brute behind the house Todo mundo come Tá legal, o que é? Sincronia? Eu vou pedir que tivesse mais gelada Nós vamos pedir que tivesse mais gelada Isso éido Sabe? Cacho A sol de inverno Gostosinho o que bote o santo aleixo pegada do gigante bota vela chegando aqui na pegada do gigante o santo aleixo da manqueira o robic você que tem medo de chuva você não é nem de papel o peito de açúcar em algo parecido com mel experimento e tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu energia dessa água sagrada e te abençoar da cabeça ao pé e aí dá pra ver o tia tem que ficar na cara assim ó é não dá pra ver porque é muito raio mano era uma perdi perdi vai beber vou aquecer ai eu consegui arrebatar todo mundo quando estava perdeu já começou vai então eu estava 2 para uma prova vestibular e eu não fiz nada ai perdeu não estudou com as duas palavras tem que ser uma só vai agora eu começo você é vai você começa ontem fui na cozinha pegar banana e comi todas as cascas e é falou as cascas é ai só que ela é ai 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 acabando a brincadeira porque eu vou embora agora não toco pulga sabe olha só que faz de conga é 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 Partiu? Para nunca mais Chuva Peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar Chuva Peço que caia devagar Só mole esse povo de alegria Para nunca mais chorar É a morte Ele tá na porta esperando